Ser um empresário eficaz, isso faz toda a diferença. E pra você ser, na prática, um empresário eficaz, algumas habilidades são muito importantes e cruciais. Uma delas é a sua capacidade de fazer acordos. E você faz acordos com a sua família, com seus filhos, cônjuges. Você faz acordos com seus funcionários, com seus parceiros, com seus clientes. A capacidade de criar acordos duradouros dentro de um princípio ganha-ganha e relações que vão se sustentar, vai fazer toda a diferença na sua efetividade como empresário. Por exemplo, com os seus funcionários. Quando você cria aquele acordo que realmente mobiliza o teu funcionário pra entrar em ação e gerar resultado e fazer acontecer, olha o quanto isso agrega resultado na sua operação. Quando você tem uma negociação, onde você consegue colocar parâmetros que a pessoa realmente vai seguir e aquilo é bom pra ambas as partes, faz muita diferença. O mundo corporativo, o mundo empresarial, hoje, mudou. Nós temos uma relação com as nossas equipes, né? Dentro da empresa, onde a gente tem que negociar muito mais, onde a gente tem que mostrar pras pessoas o porquê e não simplesmente colocar e determinar e empurrar por goela abaixo. Uma meta, um desafio, uma situação pra sua equipe. Você negocia aquilo e faz um acordo. Tanto você quanto o teu funcionário ou a equipe dão as mãos e falam, realmente, tá acordado e a gente vai seguir, a gente vai entregar isso aqui. O potencial de resultado é muito maior. Então, um outro ponto também que é fundamental é você fazer acordos quanto o teu estilo de liderar, a sua forma de ser. Vamos combinar? Fazer acordo é aquele, vamos combinar? Ó, vai funcionar assim. Um, dois, três. É assim que vai funcionar. Vamos combinar? Você entendeu? Tamo junto? Estamos compactuados? Então, essa habilidade de fazer acordos com o time, com os fornecedores, com os clientes é fundamental pra você ser um empresário eficaz, um empresário que gera lucro, resultado sustentável e cria um negócio que tem escala, que vai crescer com muita maturidade. Presta atenção hoje nessa sua habilidade de fazer acordos com seus clientes internos e externos. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Reflete aí como você vem conduzindo os acordos dentro da sua empresa, com a sua equipe. Deixe o seu comentário, curte, comenta, porque quando você interage comigo, você dá um sinal de que eu estou gerando valor pra você e aí eu vou vir aqui cada vez mais te trazer conteúdos práticos do meu dia a dia como empresário pra que juntos a gente possa cada vez mais alavancar os resultados das nossas empresas. É como eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso e eu te vejo em um próximo vídeo.